Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora sobre os protestos no México contra a tentativa do governo de esquerda de lá de proibir eleições livres agora, do governo controlar as eleições. Vamos entender esse assunto porque isso é muito grave e a gente tem que tomar cuidado porque a gente sabe que a esquerda adora repetir esses truquezinhos que dão certo em outros países esquerdistas. Olha só, protestos enormes na capital do México contra essa medida, isso aconteceu no final de semana. Essa notícia foi sugerida por Tom Neves, o banqueiro anarquista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos explicar a situação lá no México porque é importante entender isso e tem muitos paralelos com o Brasil. Essa manifestação enorme foi no final de semana, foi contra uma medida do governo lá do AMLO, que é o presidente do México, é o Andrés Manuel López Obrador e ele está querendo fazer mudanças no INE. O que é o INE? O INE é o TSE deles lá. O México tem o mesmo problema que tinha o Brasil antigamente aqui em Banânia. As eleições aqui no Brasil eram feitas pelos governadores e prefeitos, como é nos Estados Unidos, por exemplo. E lá no México também, eram feitas pelo governo. E o que acontecia nesses casos? Acontecia um número enorme de fraudes, muita fraude mesmo. Muito governador tentando puxar a sardinha para o lado do candidato dele, do partido dele, coisa e tal. Era uma confusão danada, tinha o famoso voto de curral e coisa e tal. Quando foi na época do Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas decidiu criar o tal do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e delegar ao TSE o direito de fazer a eleição. Então não era mais o governo que fazia a eleição, passou a ser o TSE que fazia a eleição aqui no Brasil. E eu tenho um monte de críticas ao TSE, acho que tinha muita coisa que tinha que melhorar em termos de organização de eleição, mas eu não tenho dúvida nenhuma que foi um avanço em relação ao que existia antes em termos eleitorais aqui no Brasil. E lá no México eles passaram por algo semelhante, só que mais recentemente, até 2000, as eleições no México eram feitas pelos governos estaduais, pelo governo federal, enfim, eram feitas pelo executivo. Como é na Europa, como é nos Estados Unidos e coisa e tal, mas é o que eu falo para vocês. Na Europa, nos Estados Unidos, você tem um pouco mais de controle, as pessoas se preocupam mais, você tem um pouco mais de política em cada cidade, em cada governo. Então o executivo de lá não consegue fazer muitos absurdos, porque o pessoal denuncia, o pessoal cobra e coisa e tal. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, a gente tem uma cultura muito subserviente. Se o prefeito mandou fazer desse jeito, vai fazer desse jeito. Então o que acontecia aqui no Brasil e lá no México também, é que as eleições feitas pelo executivo acabavam todas elas sendo fraudadas, todas elas sendo absurdamente direcionadas para o candidato do próprio prefeito, evidentemente, ou do partido coligado a ele. Então essa foi a grande vantagem, as eleições mexicanas sempre foram dominadas pelo PRI, o Partido Revolucionário Institucional, que eu acho que só o nome do partido já era uma hipocrisia danada, o partido, presta atenção, Partido Revolucionário Institucional, o nome é uma hipocrisia já, né? Mas enfim, a partir de 2000 as eleições mexicanas passaram a ser um pouco mais justas e honestas quanto em qualquer outro lugar do mundo, né? E foi justamente o órgão que passou a ser conhecido desde 2014 como Instituto Nacional Eleitoral, ou INE, INE. E qual que é o problema? O Andrés Manuel López Obrador, da esquerda, ele odeia o INE, por causa justamente que ele perde a eleição. Isso é típico, o candidato que perde a eleição culpa o TSE, o órgão que fez ele perder a eleição, e com isso gera essa briga toda. E o que eu quero chamar a atenção pra vocês aqui é isso. Eu sempre falei que é um erro bater no TSE, bater na urna eletrônica, isso é um erro. O TSE é perfeito? Tem algumas coisas pra melhorar? Lógico que tem coisas pra melhorar, lógico que tem coisas pra ser vista, mas do jeito que o pessoal gosta de bater no TSE, olha a merda que tá dando lá no México. E não tenha dúvida, isso pode ser replicado aqui no Brasil também, tá? Então, o que que tá acontecendo aqui? O López Obrador já tentou várias vezes aprovar maneiras de acabar com o INE, né? E agora parece que ele conseguiu botar um projeto de lei que ainda está pra ser votado, que é justamente pra você voltar à realização das eleições pelos órgãos executivos locais, e o INE ficaria apenas com o cargo de supervisão e coisa e tal, né? Então, a reforma é um retrocesso pra democracia, o López Obrador quer controlar as eleições, isso é o que tá acontecendo de fato, né? Ele reduz o orçamento e a estrutura do INE, diminui o poder que ele tem sobre gerenciar as eleições, então, o que o López Obrador quer? Evidentemente, ele quer calar o INE pra quê? Pra ele cooptar essas prefeituras e estados e fazer as eleições e ele ganhar as eleições pra sempre, nunca mais sair do poder. Esse é o sonho de todo esquerdista, a esquerda sobe ao poder com essa ideia, de fazer a tal da revolução e coisa e tal, né? E o López Obrador, embora seja uma esquerda um pouco mais moderada que o Lula, né? Seja um cara visto um pouco mais pró-mercado do que a esquerda típica latino-americana, né? A esquerda típica latino-americana é antimercado, acha ruim o mercado e coisa e tal. Lá, como eles estão muito perto dos Estados Unidos, não tem como esconder os benefícios dos Estados Unidos ali do lado, né? O AMLO é de esquerda, mas ele é um pouco mais pró-mercado, tanto que tem feito uma administração econômica no México bastante razoável, na linha do Paulo Guedes, assim, as coisas estão funcionando bem lá, mas ele, o cara, não deixa de ser como todo esquerdista, um amante de ditadura. Ele quer porque quer implementar a ditadura dele. Ele reclama da ditadura dos outros, mas ele quer implementar dele, não quer nem saber, né? É muito mais perigoso do que o resto do pessoal da direita e coisa e tal, conservador, né? A reforma eleitoral foi aprovada no Congresso mexicano na última quarta-feira, só que o pessoal que está querendo que ela seja derrubada pela Suprema Corte, a ideia é justamente com essa ideia de evitar que isso se torne uma lei de fato, né? O órgão cujas funções se assemelham a algumas atribuições do TSE brasileiro também perderá poderes como relacionados à punição de políticos e infrações eleitorais, né? Então, é o que eu falo pra vocês, né? É mais ou menos o TSE deles, não é exatamente isso, mas é mais ou menos o TSE deles lá. E eu já falei pra vocês que eu tenho críticas ao TSE. Eu acho que o TSE, ele comete um erro de ser, ao mesmo tempo, o executor das eleições e o julgador das eleições. Não deveria ser assim, você deveria ter um órgão que executa as eleições, que faz as eleições e um órgão pra julgar se aquele outro órgão está fazendo as coisas corretas, né? Então, existem vários modelos desses pelo mundo aí, como eu falei, na maior parte do mundo civilizado, como é que é? Quem faz a eleição é o poder executivo, o poder judiciário fiscaliza a eleição. Mas aqui no Brasil a coisa era tão absurda, era tão disseminada, a fraude, que isso não funcionou aqui no Brasil, criaram o órgão do TSE. Mas podia melhorar, podia ter um órgão independente pra realizar as eleições e o TSE ficar exclusivamente com a parte judicial, né? Se tornar, de fato, um tribunal pra avaliar se esse pessoal que fez a eleição fez a eleição corretamente. Ou, talvez, o TSE virar o órgão que faz a eleição e deixar todas as ações de justiça para a justiça comum é uma possibilidade. Hoje em dia, você sabe que o TSE não deixa de ser um puxadinho do STF, então já é meio que a justiça comum que julga mesmo, porque não dá essa atribuição pra justiça comum e deixa o TSE apenas com o objetivo de realizar eleições, né? Enfim, eu acho que é muito preocupante o que está acontecendo ali no México. O pessoal tem que tomar cuidado com isso, porque para o Lula querer atacar o TSE agora, não custa muito. O Lula sabe que a esquerda não ganha mais eleição. Não ganha mais. Essa última eleição eles fizeram o todo possível pra conseguir ganhar. Deram um jeito de ganhar com muita ajuda de todo mundo. Muito pouco provável que eles tenham todo esse apoio que eles tiveram em 2022 em qualquer eleição do futuro. O que vai acontecer nos próximos anos? Vai chegar 2024? Vai ter eleição pra prefeito? A esquerda vai tomar no rabo, completamente. Aí vai ficar apavorado, vai começar a pensar, e caramba, e agora? 2026 está chegando. É o que está acontecendo com o Amulo lá no México. Ele percebeu que ele está se dando mal, que ele não vai conseguir se reeleger lá, e aí está começando a agir contra a justiça eleitoral. Esperem coisas desse tipo do Lula a partir de 2024, de atacar. Se ele ainda estiver no poder, né? Eu sinceramente espero que o Lula seja afastado antes disso, mas se ele estiver no poder ainda, esperem isso dele. Ou seja, e aí que é o problema. Por quê? Porque você tem lá no Congresso agora uma grande base de direita que poderia bloquear esse tipo de ação do Lula. Só que essa grande base de direita, lá tem muita gente com a ideia errada de que, ah, não, ai, cadê o código fonte da urna eletrônica? Não sei, é uma besteira que não tem lógica. O código fonte fica lá, é disponibilizado pra tudo quanto é partido antes da eleição, é só ir lá e ver o código fonte. Não tem lógica esses ataques ao TSE que o pessoal do Bolsonaro fazia, né? Enfim, e o medo é esse. Porque agora, se o pessoal do Lula quiser atacar o TSE e a base bolsonarista, como é que vai fazer? Será que vai conseguir barrar esse ataque do Lula? Vai perceber o tamanho do problema? Esse é um problema que eu tô falando pra vocês. Não é problema pra agora, não. Agora não vai ter problema nenhum. O problema vai ser em 2024, quando o Lula perder muitas eleições municipais aqui no Brasil, quando a esquerda perder as eleições municipais, aí sim, o pessoal do PT vai querer fazer a mesma coisa que o Lopes Obrador. A gente vai ter que defender o TSE. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí